Deus seja louvado, nome do Senhor exaltado. Senhores, não vou usar os 10 minutos, porque daqui a pouco nós vamos ter uma sessão especial de entrega de medalhas. Mas eu quero saudar a mesa, meus irmãos parlamentares, imprensa, galeria, taquigrafilha, de modo especial essa galeria que está muito bonita hoje, graças a Deus. Queridos, o hino da Polícia Municipal do Maranhão é muito lindo. Diz que deu-nos a pátria querida como sagrada missão, pelo bem do Maranhão, oferecer nossas vidas. E é essa tricolor bandeira que está do outro lado lá, que na paz nos agasalha, há de ser nossa mortalha na arrancada derradeira. O futuro há de exaltar heróicos feitos de glórias, que estão guardados na história da polícia militar. Que vocês também possam fazer parte dessa história, queridos. Esta é a nossa oração. Senhores, não se faz polícia sem número. Polícia é número. Nós temos a convicção de que dos esforços do governo do Estado em colocar ainda mais policiais no seu fronte. Porém, ainda não é a quantitativa o suficiente. Portanto, nós temos o entendimento que há sim ainda jeito para mais uma convocação. Ou para a retomada, ou para a retomada daqueles que estavam no curso e que foram arrancados por uma questão judicial. Lembro a todos que nos acompanham pela TV Assembleia, que eu já falava isso ainda há pouco na sala de comissões, que esta luta dos excedentes e hoje subjúdios se estende desde 2012, onde o secretário do governo passado disse que não haveria mais jeito, não caberia mais que esses jovens fossem chamados. E a nossa luta foi travada. Conseguimos, inicialmente, pouco mais de 1.500 vagas e agora 1.196 vagas. Acompanhei em todas as formaturas dos nossos irmãos excedentes. E eu lembro, eu lembro que um dia que eu proporcionei mais orgulho para o meu pai foi quando me formei soldado da Polícia Militar do Maranhão. E eu quero, irmão, que esse sonho também se estenda a vocês. Tivemos aqui conosco o sargento Nogueira, o sargento Gemarri, o sargento Ebenilson. E o sargento de Gemarri, ele foi muito feliz quando ele falou sobre sonhos. que o Parlamento Estadual, que o Parlamento Estadual, o Poder Executivo, o Poder Judiciário não é maior do que os sonhos dos senhores. E que esse sonho possa estar cada dia mais contínuo no coração de cada um. Parabéns pela luta, parabéns por quererem ser policiais militares. E aqui faço um apelo ao secretário de Segurança, Jefferson Portela, ao nosso comandante-geral e também ao senhor governador Flávio Dino. Que apelo é esse? Parte desses jovens já estava no curso. e as informações hoje já são muito velozes. E muitos deles moram até mesmo em área de risco, com relação à segurança, facções, criminalidade, etc. E uma vez que um jovem desse se adentra ao curso de formação de soldado, as facções ficam logo de olho. E começam a vir as ameaças, dentre outras coisas. Lembro de um guerreiro que estava na corporação, me reclamava muito isso, não vou citar o nome dele aqui por questão de segurança. Ele estava no curso e foi retirado do curso. Isso proporcionou perseguições muito grandes, inclusive paguei até durante certo tempo o o aluguel desse rapaz para um outro bairro. pela periculosidade que estava passando. Nós vimos ali o testemunho de uma companheira nossa, que também não vou citar o nome aqui, porque a TV Assembleia está filmando, ao vivo, daquilo que ela está passando hoje em dia. portanto, senhor governador Flávio Dino, apelo para a sensibilidade do senhor, que o senhor já tomou em sua peito. Eu lembro que aqui, muito bem que o Bertinho, no Multicentro Sebrae, na convenção do meu antigo partido, quando nos colocou como candidato, no PP, onde a companheira Rosa, onde a companheira Áurea levaram uma quantidade de excedentes para lá, o senhor prometia que ia convocar os excedentes. Sabemos que o senhor avançou bastante, mas nós temos esses aqui que ainda podem ainda reforçar ainda mais a segurança pública do Estado do Maranhão. Portanto, parabéns a todos, que Deus abençoe. Obrigado.